Oi gente, aqui é o M.C. e muito bem, tem mais um vídeo de bom na era desse vídeo, eu tô aqui no M.C. Central pra galera, vocês mais uma partidinha épica de Skywars e dessa vez eu tô aqui com o Total Fala galera, Total aqui Só que dessa vez a gente ia fazer o Skywars desafios, que vocês pediram bastante fazer o Skywars, survival games, todos os lugares possíveis Então dessa vez eu vou trazer o Skywars desafio, beleza? Então é nóis, Total você já pensou assim, que mico que você vai pagar quando você perder? Nenhum Já pensei já, nenhum Porque eu não vou perder né Vou falar qual o desafio Ele vai ter que comer limão com ketchup Credo Credo? Lógico, então você vai perder só muito bem Então a gente vai jogar 3 partidas, quem ganha 2 de 3 ganha tudo Então é isso aí, vamos entrar na partida e a gente já volta Beleza galera, entramos aqui na partida e pra quem não sabe velho, o M.C. Central ele fechou os mapas que eram Antes novos, ele fechou do nada assim, tá ligado? Agora só tem esses zeros pra gente, e agora tá lotando, tá ligado? E eu gostei até, porque tipo, eu gosto bastante de Modernized Modernized, Pronto Modernized Não, Modernized mais Breck Tanto faz, tanto faz Mas beleza, vamos aqui, total E aí, qual que é a sua tática infalível que obviamente que vai ser É, rushar pra cima dos caras e já vir nesse cara aqui e já meter o combo nele aqui e já matar né Já morrer né, ai caraca velho, o que que tá travando esse treco? Pera, eu não posso dizer, é, time galera Esse cara aqui é inscrito velho, mas eu não posso, sério galera Oh, oh Calma, 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 calma Ah não, morri, morri Já morreu galera, ganhei, GG, meu Deus Já ganhei galera, então olha o mestre aí jogando Cadê, deixa eu ver, deixa eu ver o mestre jogando Olha, é time de dois, tá de sacanagem Já tomou fechada no pé Nossa Nossa, que ganha essas pulbrurinas saindo de você Pelo menos eu tenho né, ô louco né Desculpa, inveja, inveja né, inveja Quem disse que eu queria, nossa, se eu matar esses dois eu como dois limão velho Ah, então, portanto você vai comer então Portanto você vai comer então Quero ver, quero ver então, aham, tô vendo já Meu Deus, sou muito mito Você vai comer dois, dois limão galera Lógico, é dois limão se eu perder as três né, amigo Dois limão galera, já sabe aí Não, dois limão se eu perder tudo, eu como dois limão Eita, cuzão Galera, não Que é o totalzinho né, parça Cê é louco Meu Deus, Elio Mas tudo bem, tudo bem Vai lá, vai lá então pro meio, vai lá Vou sim Ah, arregão Nossa, é uma mulherzinha pessoa mesmo Menina Nem tem um fudima lá não né, nem tem É uma menininha mesmo Dei você Uma moça Dei você Nossa, o cara vai O cara desce com um baldinho até dois blocos de altura É lógico, pra não perder a vida Amigo A vida aqui é sagrada Vai pro meio, senão você vai moer o mais rápido possível Você vai ver, tem um fudima ali ó Tem um fudima aqui ó Eu vou pro meio no bloco Vai meter pau em você ó Aqui ó Aqui ó Elec-training Elec-training Vai, Tontão Você tá com medo? Ah, boa Parabéns Agora já vai morrer Boa, boa Certinho Nossa, duvidos Ai, morreu Bum Ai, que ruim MLG, meu Deus Ah, agora morre Falou, Tontão Ah, você tá caralho Tá caralho Mas beleza, galera Vamos pra próxima partida E eu tenho que ganhar a próxima Se ele ganhar a próxima Eu já vou ter que comer Dois limões ali Então, poxa, velho Mas tudo bem Vamos pra próxima Bem, essa galera Entramos aqui na terceira Da segunda partida E a gente ia comer limães Tem certeza que é limães, Bibi? É, limães Limãos, velho Meu Deus, que virou uma burra Limães Isso não é novidade não, né? Silêncio, por favor Ô, louquinho Já falando um papo reto aqui com os inscritos Conversa não chegou no chiqueiro ainda Não, o chiqueiro é com porco, parça Sabia que você ia falar isso Ai, caraca, velho Nossa, eu falava isso quando eu tinha três anos no colégio Meu Deus, pera Nossa, eu já tô ruxando doido aqui em cima do cara já, parça Já pra morrer de início, né? Tem que dar aquela morrida já de início Você tá de sacanagem Quase morri, velho Morreu, otário Otário Já tomou esse bug aí, parça Morre, Bibi Fica assim mesmo, vai Fica assim mesmo, vai Fica assim mesmo, vai inteligente Vai inteligente Você não é inteligentão? Não é inteligentão? Então morre Isso mesmo Obedece a mãe Calma Você tá vivo ainda? Eu tô Lógico, né? O cara aqui é profissional no Skyward, parça O cara aqui é o rei Tá bom, tá bom Vamos ver então Caraca, eu já tenho que fazer minha espada aqui no pau No pique do Red Bull Pera Calma Ah, tem um lixo aqui Caralho Você tá de sacanagem, né? É lixão Lixão Ah, vem Vem, Bibi Vem Amigo Eu tenho Tudo tem sua hora, tá bom? Você tomar aquele combinho básico, né? Meu amigo A coisa que eu menos faço na vida é morrer Uhum O fracasso é para os fracos Ah, vai Na moral Ah, você tá de sacanagem Você tá de sacanagem Você sai daqui Você sai daqui Sai daqui, Bibi Ah, lixão Não Ah, não Não se aconfute Mas eu morri depois Eu morri depois Então tomar um Brauch 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 Toma esse totalzinho Na sua cara Na sua cara Mas beleza, galera Então vamos para a terceira partida E vamos ver agora Quem que vai ganhar essa bagaça, velho Meu Deus Total é muito ruim Muito ruim Muito ruim É muito ruim Beleza, vamos lá Beleza, galera Entramos aqui no mapa Cakeland, velho Cakeland Totalzinho Oi Te digo uma coisa Você vai morrer Não, eu? Certeza? Certeza? Isso mesmo Ah, você tá de sacanagem Que o cara já tá me focando, velho Ok Ah, nem é você não, né? Não Hoje eu tô pegando minhas coisas aqui Não dá pra minerar nesse mapa, velho Que droga Ai, ai, ai Já toma, né? Já toma aí, né? Já toma aí, né? Aqui, amigo Não, não Isso Eu quase morri Nossa Meu Deus Meu Deus Ah, tão te ajudando, velho Me ajudando? Eu quase morri Eu quase morri Velho Eu fiquei na ponta do bloco, velho Na pontinha É na sola da bota É na palma da mão É na sola Isso Já vai, né, bebês? Isso mesmo Já vai, né? Tá certo Já vai Já vai Ô Meu Deus Vai, vai, galera O mundo tá aqui, velho O mundo tá aqui Ai, galera A gente decidiu que agora tem que perder três, tá ligado? Tem que morrer três vezes pra comer o limãozinho Senão o vídeo vai ficar muito curto E vai ser muito legal E tal Então eu tenho que morrer três vezes Totalzinho Oi Quem tá Fudima? Quem tá Fudima? Quem é a pessoa Fudima? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu achei que tinha mais plano aqui Eu achei que tinha mais plano aqui Nossa, quase comei sozinha agora, velho Calma Nossa, GG Já foi, já Você tá de sacanagem Vai Já vai, então Já vai, então Fazer um triple Triple Aqui, velho Ó Tá, caraca, caraca Nossa, nossa, nossa Lixo, lixo, lixo Ai, não Nossa Eu sou muito zika Eu sou muito zika Eu matei o mundo inteiro Eu matei o mundo inteiro Round 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 Olha só, cara Galera, a Bibi tá de Rask Ela tava batendo nos dois ao mesmo tempo Então, galera Você viu os Rask Não contou essa partida Lógico, lógico Lógico Então dá dois a um agora É só eu ganhar uma dele E ele tem que ganhar duas de mim pra ganhar Então, total Já vai preparando limão aí, né Vou sim Então, vamos lá Beleza, galera Entramos aqui no mapa Sky Enix E, meu Deus Eu já conheço faz tempo Eu tava boiando E o total não me disse nada, velho Filho da mãe Oi, bebizinha Ai, meu Deus Oi, bebizinha Ah, não Para, para, para Oi, bebizinha Para, para Que gay Que gay Para Para Foca Foca, Bibi Não Pelo amor Eu não quero saber, velho Pelo amor, velho Não, não tem pelo amor agora Amigo É questão de Relaxa aí É questão de De status Isso Não Você sai daqui, parça Você tá pensando que você vai matar na flecha Você tá pensando que você é quem? O Legolas Por quê, filho? Ah Sai daqui, parça Amigo Relaxa aí, tá? Relaxa aí Vamos aquetar Ele não me acertar Pronto Vou fazer uma Uma Ai, meu Deus Será que eu vou Será que eu não vou Ai Sim Raspou, velho Raspou Ai, ai, ai Vem aqui Não vai vir, não? Quem? Meio Meio, já ouviu falar? Aquele lugar lá que é meio Meio, assim? Devo ir lá, sim A gente faz assim, ó Ah, não, não, não Não, não, não Não, pelo amor de Deus Tchau, Bibi Tchau, Bibi Tchau, Bibi Tchau, Bibi Tchau, Bibi Tchau, Bibi Matei Matei Tive a honra de matar a Bibi ainda Meu Deus Moleque Você deu o último hit, velho Tá ligado, né? Rafa Eita Só sei que tá na treta aqui Que eu tô entendendo mais nada Olha isso, velho Nossa, matou Fodima, total Boa Matei, matei Matei, matei Meu Deus Tipo o kill Tipo o kill mesmo Você não vai matar Ah, muito Nossa, mano Caraca, mano Dois a dois, total Agora é mata, mata Agora é quem ganhar, ganhou Pelo amor, velho Então, beleza, galera Vamos pra partida final E dessa vez, mano Eu vou dar tudo de mim Porque vocês estão ligados Que eu não como limão Tão fácil assim, né? Então, vamos lá Beijos Beleza, galera Tamo aqui na partida final E olha só Merda Tô com medo Ai, mano Você veio ruim? Tá de sacanagem, né, mano Isso é karma Não é possível Calma, calma É o quê? Karma Karma com você? É Não é possível Caraca, velho Total Eu... Não sei, velho Ai, ai, ai Ah, bebezinha ali Oi, bebezinha Bebezinha não Bebezinha não Você vem pra cá pra você ver Não, eu tô de boa Ai, mano Eu tô com medo Eu tô com medo Calma Eu tô com muito medo, velho Você tá tacando essa merda aqui em mim? Calma, calma Totalzinho, calma Mano, eu tô com medo, velho Sério, eu não quero Eu juro Eu não posso Eu não quero Eu não posso perder, velho Sai! Ah, não, não, não Hack Hack, hack, hack Nossa, tem mais aqui, velho Calma Nossa, vou fazer uma estratégia ninja agora Calma Ah, não, não, não Tá de brincadeira, tá de brincadeira, tá de brincadeira Nossa! Gol, gol, gol Gol, gol Gol, gol Ih, ó, velho Quem vai comer limãozinho? Quem vai comer limãozinho total? Total? Totalzinho Totalzinho Falca o que eu tinha que te dizer Vamos fazer um trato? Melhor de quatro Melhor de quatro Trás ideia Amigo, você já perdeu Ó, sabe o que eu tenho a te dizer? Vamos fazer o seguinte, trato Se eu ganhar essa partida Você come dois irmãs Se eu perder Eu também vou comer Beleza Fechou? Pera Fala assim, deixa eu pensar A bebê é muito boa Então provavelmente que ela ganha Assim, mas eu sou meio Eu sou muito ruim Então Fechou Fechou? Fechou Então fechou Tranquiláceo Calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Pega, pega, pega Pega, pega Não, não, não Não, velho Caraca, faltam duas pessoas Total Eu só tô observando Vai, galera Eu não posso perder Vai pra cima dela Eu não posso perder, velho Vai, caramba Você tá mais ao pé que ela, parça Tá nada, tá nada Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Boa Ai Nossa Meu Deus Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Obrigada Fica horrível Eu tô torcendo Tô falando mesmo Caraca Só volta ele Vai, vai Não Ai, caraca Tem um Fudima ali Mano Tem mesmo Eu não tô zoando Você sabe que Você vai morrer, né Assim É, tipo Morreu Você já tá Perdida, né Ai, meu Deus Vai, moleque Vai, moleque Você é mito Parça É Isso Mano Só descer, velho Só descer Regaça ela Regaça 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 Não Os dois se mataram Não 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 Como Eu comecei a bater muito Antes, velho Eu comecei a bater muito antes Pera, pera, galera Galera Caraca Comigo Não, velho Ai, caraca Ferrou Mas beleza, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like se for Se inscreve no canal E, mano Quanto mais like tiver esse vídeo O mais rápido Sai a gente pagando desafio Beleza Então é isso aí Se inscreva no total No total Se inscreva no total Inscreva no meu canal Tem um botão assim na cara deles Você clica e se inscreve nele Meu Deus Mas se inscreva no canal total Que vai estar na descrição Um beijão pra vocês E Falou